E aí galera, tudo bem? Se você não é inscrito no meu canal, já vai deixando o seu comentário aqui, o seu gostei, deixa um joinha para a gente seguir gravando novos vídeos para vocês, bora se inscrever no meu canal, seja uma de mais de 15 mil inscritos que a gente já vai chegar a 15 mil inscritos, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e não esquece de se inscrever no nosso canal, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.